Música E aí toca esse pão És minha porção És meu baladeu Vem para o meu lugar do céu Tu és minha porção Riva e nove Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! 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 E a alma cansada, e esperarei o mesmo, e peçarei, pois eu amei. o 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 e o que aconteceu irmão o o o o o o voltou embora para casa passou uns diazinho chegou no celular o oitenta e cinco mil reais na ponta tá fraco tão glória a Deus não tivesse que a mão fechada de atenção não abre a mão e Deus te abençoará glória a Deus glória a Deus glória a Deus foi correndo lá chegou na conta do gerente gerente por favor aqui ó isso não é meu se fosse outros né nem lá passava Deus me livre vai pro gerente fala que alguém que não não te enganou não honestidade Deus vai te abençoar com honestidade recebo beads agençadores glória a Deus olha aqui gerente caiu na minha conta não sei quem isso é é seu não mas não tá aqui é seu é seu na glória a Deus foi isso Loumoisés aconteceu na casa do não faz dez dias eu acho se fosse avarento não recebia nada que governa bem a sua própria casa tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia irmão não é governar bem espancando os filhos não é ensinar, ensinar a doutrina ensinar a palavra amar os filhos amar a casa amar a casa não os prédios da casa, a sua esposa e os seus filhos ame de coração porque quando você cair na cama é eles que vão cuidar de você então nós vamos ensinar os nossos filhos porque essa igreja está lotada ensinar os nossos filhos vai dobrar ensinar os nossos filhos vão triplicar e os filhos deles também vão encher e daqui a pouco nós temos uma igreja que não cabe mais de gente todos falando a mesma língua qual a língua? salvação salvação glória a Deus glória a Deus porque se alguém não souber governar na sua própria casa terá cuidado com a igreja de Deus? sim ou não? a imandade responde tem cuidado sim ou não? não então vamos cuidar bem da nossa casa e Deus cuidará conosco da igreja Deus seja louvado amém amanaia glória ao Senhor agora é a hora que Deus prometeu que Deus prometeu pra alguém que vai se cumprir aqui e tem outros que estão falando mas o Senhor prometeu pra mim também mas não chegou a hora calma Deus está acrescentando os seus dias de vida porque a promessa também vai cumprir na tua vida amanaia subirá aqui em cima todos os irmãos do ministério todos os irmãos da comunidade cristã no Brasil aleluia aleluia glória a Deus nós vamos fazer o serviço de um são e aleluia e os irmãos que serão ungidos hoje só serão ungidos anciões amanhã será ungido e ordenados de átomos tá bom? a irmandade pode ficar sentado não tem problema pode ficar sentado e depois no final a gente pede que todos ajoelhem tá? glória a Deus glória a Deus glória a Deus em oração para um são de anciões e ordenação oremos em nome do Senhor Jesus Cristo amém será chamado aqui na frente eu preciso uma olhada da lista aqui por favor seja com timura na comunhão será ainda na glória aleluia aleluia irmão Donizete montou o Senhor que gerou você no ventre da tua mãe que te escolheu para uma obra na terra que foi travado ali lá em colar esta promessa já era pra ter cumprido mas leões e lobos devoradores seguraram mas aqui na comunidade arregastaste amando e viesse ao trabalho sem pedir nada a ninguém porque ninguém tem nada pra te dar fez um excelente trabalho no setor 11 buscando as almas e cuidando com amor ala na naia senhor que te confirmou bendito ao ministério de cooperador oficial agora nesta reunião em comunhão com o ministério irmandade e o presbitério te unge e te ordena o ministério de ancião na terra em nome do senhor jesus jesus cristo aleluiu glória a Deus que a palama vai aí oliam o oficial hierro é o irmão rafael do saidor 16 A igreja continua na comunhão.